Vamos aí pessoal, mostrar como faz o conserto do controlador de carga Paul MR sobre o erro de leituras. Vamos aqui mexer um pouquinho nele, começar tirando as travinhas, para poder dar uma desmontada nele. E acho que nem precisa tirar essas travas. Vamos logo para a tampa dele. Quatro parafusos laterais, dois de um lado, acho que tem dois aqui. Esse controlador de carga, todos eles, quando você compra nos sites da China e alguns vendedores do Mercado Livre, ele vem com esse defeito de fabricação, de leitura. Fica informando que está mandando muito mais amperes para bateria do que o que realmente está. E para conseguir consertar esse defeito, a gente precisa de um amperímetro. Descer um alicate amperímetro para corrente contínua, ou um amperímetro também descer, desses que ligam em série com o negativo do controlador. Vamos terminar, tirar aqui a tampa dele. Esse aqui eu já tinha feito a correção. Eu vou mostrar para vocês e talvez eu vou dar um retoque para melhorar um pouquinho mais. Eu consegui deixar ele, ele veio meio que tinha diferença de 6, quase 7 amperes, que ele informava que ia para a bateria e não ia. E eu consegui deixar com a diferença de 1 amperes, praticamente. Agora eu vou tentar melhorar ainda esse 1 amperes. Aqui você tem que ter cuidado, porque ele tem dois flats. Vai tirar com cuidado. É só levantar um pouquinho. E aí você tem acesso ao primeiro flat e ao segundo. Tirei esse primeiro aqui, que é dos botões. E esse outro aqui. Você pode também tirar o conector da ventoinha. É só puxar um pouquinho. E esse aqui para o lado. Você pode até usar uma chavinha para não forçar o flat. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse é o mais chatinho, mas é só empurrando aos pouquinhos e vai saindo. Para não machucar. Ah, já está saindo. Já saiu. Pronto. Quem tiver dificuldade é bom tirar uma foto, mas os os próprios flats e a posição já lhe ajudam a montar novamente. Porque ele já está no... Se você tentar botar de outra forma, você vai forçar o flat. E ele, do jeito que está, é só colocar na posição que ele já sugere encaixar. Esses não. Esses, como tem trava, só entram em uma posição. Esse aqui do visor, ele entra em uma posição diferente, mas tem que forçar. Aí... E basta observar que é onde tem os dentinhos aqui, para cima. Essa parte vazada para cima. A parte fechada é toda para baixo. Vamos lá. Pronto. Aqui todo o circuito do PMR. E a questão de leitura dele vai estar toda aqui. Aqui são os resistores chants. Um pedacinho de metal, onde a corrente vai passar por ela, para poder descer para as baterias. Normalmente esses chants, ele vem com a solda muito pouca aqui, na base dos chants. Eu vou... Eu tirei uma foto antes de fazer. Vou colocar aí, ao lado do vídeo, a foto com essas... Essas soldas bem pouquinhas, bem rasinhas. E a única coisa que a gente vai fazer, é pegar um soldador. Eu achei melhor aqui, usar esse aqui, que é de 60 watts. Mas, com mais trabalho, você pode usar um menor. E aí, eu fui preenchendo esses chants, aqui a base deles, com solda. Dei uma preenchida, ficou bem cheinho, depois eu tirei o excesso. E aí, só com essa enchida de solda aqui nas bases, ele já deu uma corrigida. Já tirou uma diferença de 6 para 7 amperes, e caiu para 1 amperes de diferença. Ele marcando aqui 10, e no alicate amperímetro aqui na descida, mostrando 1 amperes a menos apenas. Antes era 6, 7 de diferença. Só com isso. No mercado livre tem vendedores que cobram, que compram esse da China por 500 reais, e vendem no mercado livre por 900, já dizendo que está corrigido. Mas a correção é apenas o preenchimento de solda aqui. Quanto mais solda você botar, ele diminui a leitura. Se você sugar essa solda, retirar, deixar pouco, ele vai informar que está mandando muito mais amperes do que está mandando. Eu prefiro ainda o inverso. Hoje o meu, ele disse que está mandando 10, e está mandando 9. Eu vou preencher com um pouquinho mais de solda, que eu prefiro que ele diga que está mandando 9, e na verdade esteja mandando 10. Porque a gente não fica enganado, é melhor descendo mais amperes. O ideal seria que, seria como o Tracer, o Tracer de 40 amperes, a leitura é perfeita. Ele disse que está enviando 10, e no alicate amperímetro você mede e está 10 amperes. Diferente do OMR que fica mentindo aqui na leitura. Mas vamos corrigir isso e tentar deixar o mais próximo possível. Mas se não der, eu vou tentar jogar isso 1 amper de diferença positivo na saída. Ele mandando 10 e dizendo que a leitura está 9. Mas eu vou tentar deixar 100%, que hoje não está. Mas pelo menos dá para ver que realmente ele é um MPPT, um circuito robusto. Você vê aí os três toroides de saída. Você vê que ele mostra na placa as opções dele. Teria a versão de 60 amperes, de 40 e outras. Assim, eu não gostei muito desse controlador dessa parte aqui, dos bornes. Se ele é um controlador de 60 amperes, no mínimo teria que vir com o conector para 16mm. Porque duas pernas de 6mm, se tiver com facilidade para colocar, você colocar um conector de 6mm. Eu vou até pegar aqui a ponteira e vocês vão ver que não encaixa. Nem o conector sem o fio ele consegue encaixar. Porque ele é muito apertado, mal consegue colocar o fio nulo. O problema dele é justamente esses bornes aqui. Deixa eu pegar. E aí já não fica aquele acabamento legal. Você olha aqui. Esse é o acabamento de 6mm, para 6mm. E ele, mesmo sem o fio aqui, é muito difícil você conseguir encaixar. Não entra até o fim. E ele força muito. Quando você coloca o fio de 6mm e prensa, aí é que ele não entra mesmo. Você tem que forçar aqui e arriscar de quebrar. Ele está todo aberto. Já está todo folgado aqui. E mesmo assim, ele começa a encaixar, mas não vai. Isso sem o fio. Na hora que prensar, ele fica sextavado e tem mais dificuldade ainda. Eu não consegui colocar ele com fio aqui dentro. Pelo menos assim. Não quis forçar o ponto de tentar, para ele arriscar quebrar. Teria que ser um borne pelo menos para 16mm. Para ficar um acabamento legal. Mas não consegui colocar os acabamentos de 6mm. E isso atrapalha bastante. Agora eu vou tentar melhorar um pouquinho essa leitura dele. Só um pouquinho. Se eu conseguir melhorar um pouquinho essa leitura, eu já vou ficar satisfeito. Porque a minha diferença, hoje, está de 1A por aí. O que ele é, já melhorou bastante. Vou deixar bem limpinho. Aí vou botar um pouquinho do outro fluxo. Porque o outro fluxo facilita muito esse fluxo aqui. Só quero dar uma melhoradinha nessa leitura. Vai ser um pontinho de nada. Deixa eu botar um fluxo aqui. Geralmente eu uso uma lupa para fazer essa lupa aqui. Que aí facilita bastante. Deixa eu olhar assim. Consegue melhorar aqui a filmagem com a lupa para vocês. É, acho que aqui já melhorou o acesso. Deixa eu ver se eu consigo. Soldar aqui. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Só dar uma complementadazinha aqui nessa solda. Para melhorar um pouquinho essa leitura. Como as conexões aqui embaixo são bem robustas. Se não for um ferro robusto ele vai demorar para pegar. Vocês vão ter dificuldade em fazer essa solda. Deixa eu esquentar um pouquinho. Pronto. Olha. E esse é de 60W. Mas como na placa. Opa. Dei uma batidinha aqui. Mas como na. Na placa dele. A massa é muito grande. Esse terminal aqui. Aí o calor dissipa muito rápido. Aí tem que ser um ferro de solda bem. potente. Para poder. Ele não esfriar rápido. Deixa eu tentar dar uma. Preenchidazinha aqui também. Lembrando que você tem que fazer nos dois chants. Dei uma melhoradinha aqui na solda. Agora. Falta outro aqui. Outro perninha. Bem pouquinho. E aí se. A leitura ficar muito diferente. Aí basta vir removendo aos pouquinhos. Estirando um pouquinho. O sugador. Puxa e vai testando. É um trabalho. Chatinho. Mas é assim. Que a gente vai. Vai. Conseguir corrigir. Essa leitura. Para ficar um acabamento legal. Sempre. Dou uma limpeza. Com o álcool. E um contor neto. Estou pegando aqui. Para tirar essa sujeira. E ficar um acabamento legal. Um álcool isopropílico. Só para tirar essa. Pasta de solda. Essa sujeirinha. Para ficar um acabamento. Bem feito. Pronto. Tem que ser álcool isopropílico. Pessoal. Ele é 99,8%. Praticamente não tem água. A porcentagem é mínima. Quando você terminar de fazer aqui. Não tem problema. Ele mesmo evapora rápido. O restante que ficar. E não tem problema de. Contato. De. Contato elétrico. Pronto. Já ficou aqui o acabamento. Tudo bem limpinho. Agora é só. Fazer a. Montagem. Vamos fazer a montagem aqui. E como a montagem. Praticamente. Vou tirar aqui. A lupa. Desligar aqui. A montagem. É só. Conexão. De flat. Acho que para o vídeo. Fica longo demais. Eu não vou nem perder tempo. Mas olha. É tão rápido. Veja. A parte metálica do flat. Para cima. Vou fazer um pouquinho de força aqui. Esse é o flatzinho mais chatinho. Olha. Ah. Com cuidado. Pronto. Já foi. Já encaixou. Esse aqui. É automático também. Já tem as travazinhas. Bom. Está pronto. Todos os flats colocados. Fechou. Colocou. Os parafusos. Zinhos. E colocar no lugar. Vou dar uma. Pause aqui. Para a gente. Ligar lá. E testar agora. Como ficou. Só. Praticamente. Isso. Solda. Nos. Resistores. Que. Passam a corrente. Para fazer a leitura. De voltagem. Amperagem. Vamos lá. Voltamos aí. Pessoal. Com. O final da gravação. Do concerto. Do Poe MR. Vamos conferir agora. Como ficou a leitura. A diferença. Ficou. Muito. Pouca. Entre 0.2. E 0.3 amperes. 300 miliamperes. Ficou muito. Boa. Veja só. 4.2. 4.0. Ficou excelente. Entre 0.2. E 0.3 amperes. 300 miliamperes. Saímos de um defeito. Tava. 7 amperes. De diferença. E agora. Estando na casa. Do 0.2. 0.3. 200 a 300 miliamperes. De diferença. Para. Que está trabalhando. Com alta amperagem. De até 60 amperes. Uma diferença irrisória. Agora sim. Ficou. Perfeito. O concerto. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.